Concha moída é bom para usar de substrato no cascalho, né, usar concha moída, se ela foi tratada, se ela recebeu banho de ácido, etc, etc, etc. Como a aragonita, que é um tipo, é concha moída, mas é tratada, não há problema, não há problema. Agora, a concha moída é nova, tirei, recebi do mar, acabei de montar, um ano isso aí criando alga no aquário. Tudo leva a crer que essa concha está contaminada sim. Não é que ela tem fosfato e está liberando fosfato, não é isso. A matéria orgânica, o tecido orgânico que está na concha, ele está lá guardado dentro do caramujo, dentro da ostra, e aquilo demora anos, às vezes, para ser deteriorado, decomposto, como deve. Cria até um casulo em volta deles. Você já deve ter percebido isso. Se um peixinho morre muitas vezes dentro do aquário, se você mexer nele depois de dois, três dias, ele desmancha e contamina tudo. Mas fica aquela bolha, como se fosse um casulo mesmo, de borboleta, de bicho da seda, em volta do peixe. Cria aqueles fungos, as bactérias, e aquilo demora, aquilo não é digerido da noite para o dia não, demora bastante. Como reduzir o calor gerado pela HQI? E o problema de ficar olhando não queima a visão? Queima sim. HQI não é para ficar olhando e lâmpada nenhuma é para ficar olhando. Porque o aquário tem que ser iluminado por uma lâmpada que reproduz as características físicas do sol, fisicoquímicas do sol. E você fica olhando para o sol? Não. Então, pô, que bobagem é isso de ficar olhando para a HQI. Fica olhando para o LED. Cinco minutos você está cego, velho. Aqui, olhar para a HQI faz mal por quê? E o problema do calor, como é que a gente faz? Ó, eu gosto muito, eu fiz até um videozinho para o grupo outro dia. Vamos ver se uma hora eu posto aí para vocês. O grupo está pedindo um abraço aí. Boa, com a show. Grupo, um abraço forte para vocês. E, vô? Gilson. Gilson. Gilson sabe tudo, polêmica. Sávio. Todo mundo. Um grande abraço para vocês aí agora. Tá bom? Muito obrigado. Então, você põe assim. HQI, lâmina d'água. O ventilador, o cooler, ele não pode ficar soprando a lâmpada. Ele não deve ficar soprando a água, porque evapora muito. sopre entre os dois, faça o deslocamento. Por quê? HQI aquece a água, o calor gerado normalmente flutua, o ambiente vai ficar quente e esse calor por difusão. Eu creio que seja esse o fenômeno físico. Passa para a água. Os físicos que estiverem ouvindo aí e souberam se é isso mesmo, me avisam, depois me corrijam. Aquece a água, porque fica um efeito estufa. Se você põe o ventilador soprano entre os dois, isso serve até para o LED. Se você põe o ventilador soprano, aquele ar quente que fica lá não vai transmitir o calor para a água e você dissipa o calor. Eu faço isso aqui, mesmo no verãozão bravo. Eu nunca, nunca passou de 27. Nunca. 27, 28,5. Silicone preto. Realmente é melhor que o incolor? O incolor nasce alga e estoura o vidro. Alguns autores, alguns aquaristas dizem que sim. Até mencionam que lá fora existem normas que fazem com que os aquários sejam todos fabricados com silicone preto. Desculpa, nunca vi. Nunca soube, nunca soube. Eu, Alberto Bacelar, 33, 34 anos de aquarismo. Nunca soube de nenhum caso. Ah, mas já houve, já existiu. A questão é, será que foi isso mesmo? Será que a causa foi essa? Será que o vidro não era lapidado errado? A colagem não foi bem feita? Não tinha bolha de ar? Cara, não sei. Eu tenho há 7 anos esse aqui. O de casa está há 9 anos. Eu já vi aquários maravilhosos há mais de 12, 15 anos. Feitos com silicone incolor. Não, não creio, não. Perlon ou Sharkbag? Perlon ou Sharkbag? É um filtro mecânico. O Sharkbag é muito mais eficiente, pega partículas de 100 micras, remove mais a sujeira, mas tira também aquilo que os corais comem. Comem planton, comem zooplankton. Então eu não uso, já falei isso, vou repetir, eu não uso direto. Filtração mecânica para mim, ela é esporádica. Semana sim, semana não. Ou quando você vai fazer alguma atividade, trocar rocha, cortar coral. Aqueles que limpam o Samp, por favor, use. Ok? Aqueles que se for no aquário, ponham. É bom senso. Tá? Ozônio e UV, vale a pena? Nunca usei. É verdade que o UV tira íctil, salva íctil? Sim. Se a fase de larva, puta, esqueci o nome agora, gente. A fase em que o parasita está transitando pelo aquário, se ele passar onde tiver a lâmpada UV e ela for eficiente, ela for de boa qualidade, vai matar. Agora é aquela história, né? Ele tem que passar lá. E aqueles que estão nas entranhas das rochas e tudo mais. Então é possível. Às vezes a quantidade do íctil é pouco, você comprou, acabou de dar aquela explosão e deu certo e deu a sorte, oportunidade com conhecimento, deu a sorte de ter passado todos e não disseminou os seus outros peixes, não aquele que está com íctil, ser imune à doença, né? Já ter a imunidade. Então, tudo bem. O ozônio é a mesma coisa. O que eu penso é assim, nada de tirar a farpa, né? Vocês não querem mesmo tirar a farpa. Tá dando alga? Bota o UV. Tá dando alga? Bota o ozônio. Tá bom. Tem que ficar gastando dinheiro. Esquima é caseiro. Tem como você ensinar a fazer um? Não. João Carlos Basso tem dois ou três modelos para aquários, se não me engano, até de 500, 400 litros. Laranjinha dele, maravilhoso. Pode ir lá no site do bicho lá, do fera. Me falaram outro dia que ele comentou esses dias num dos vídeos dele. que o Alberto, o Alberto, sei lá, pode eu falar, mas o Alberto, sei lá, começou comigo. Eu comecei, eu terminei. O João foi, é, o meu, como é que a gente fala? O meu... Tutor. Tutor. Eu sou o discípulo dele, então ele é meu, eu esqueci agora. Eu sou discípulo do João, sim. Eu entrei no aquarismo marinho, graças ao João, muito obrigado, João Carlos Basso. Muito obrigado de coração, sou eternamente grato. Tudo que eu aprendi no aquarismo marinho, de rocha viva, para entrar no rocha viva, foi com o João Carlos Basso. E daí... João, o discípulo superou o mestre. Eu tô brincando. Não, foi a que eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Não, eu tô brincando. Os métodos do João, cara, são incontestáveis, contrafatos no argumento. Ele tem o jeito dele, ele tem a técnica dele. Funciona, que é uma maravilha. Os aquários dele são lindos. Todos aquários de um metro, só serve para aquário pequeno? Não. Até você pode montar com todo jeito. Mas tem prós e contras, entendeu? Então, dentro dos contras, eu... Ó, ele não gosta de bomba dentro. Eu também não. Mas ele usa silicone preto. Ele tem... Ele sempre me falou para usar por causa desse problema das algas. Então, ele começou com uma fitazinha preta, nos quatro cantos. Hoje, ele usa o quê? O sistema de overflow pelos cantos e uma subida num canto só. Com isso, ele aumentou a espessura do preto. Ele não se incomoda com isso. Eu acho feio. Eu não gosto daquele aquário. É gosto, gente. É pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal. E ainda bem que a gente discorda, né? Como ele mesmo fala sempre. Ele sempre me falou isso. O grande... A humanidade só cresce porque há aqueles que discordam do outro. Se todo mundo concordasse com a forma de... Do Ford construir automóvel lá. O Ford bigode. O primeiro carro de produção. Até hoje a gente estava no Ford bigode. Concorda? Agora, qual é o melhor método? É o do João? É o do Alberto? É o do... Que é o Sérgio que faz na Starfish? Abraço, Sérginho. Qual é o melhor carro? É o Ford? É o Volkswagen? É o General Motors? Qual que é o melhor carro? Percebe? Não é? O sol nasce pra todos. A chuva cai na cabeça de todo mundo. Pessoal, vamos ser felizes, né? É... É isso. Tá se perdendo, né, ô criatura? E o João foi sim. Foi o meu primeiro professor. Ah, em 92, 93, eu fiz o livro... O meu livro começou com a aula, um curso que eu fiz com o João Carlos Basso. Eu fui até a casa dele, ele me... A gente entrou num acordo, eu fiz o curso sobre aquário marinho de rocha viva. Ele me passou o sistema Berlim, uma colher de sopa. Na época, algumas coisas eram diferentes de agora. Os skimmers não tinham tanta qualidade. Usava-se mais rocha viva, enfim. Guardadas as devidas mudanças. E foi em cima desse original do João. Que eu comecei a fazer o meu livrinho lá. E uma hora eu conto pra você como é que nasceu esse livro. É... Aqui. A quarentena é de responsabilidade da loja? Lojas que dizem que fazem quarentena. Eu posso confiar e se o peixe morrer, eu posso ferrar a loja? Ele não tá escrito assim, mas é mais ou menos isso, hein? Não. A loja, eu, o Alberto, faço a quarentena e gosto de fazer a quarentena, sim. Mas a responsabilidade da quarentena... E eu vou lançar essa semana um aquário quarentena com a show. Já mandei, já fiz o desenho. Quebrei a cabeça pra fazer um projetinho. Com caixa repositora, um precinho bem legal. Pra você usar ele de hospital. Tá? E, na verdade, uma quarentena... Vou fazer o hospital. Ele é cambiável. Porque eu já vi que o nano aqua show acabou indo pra outro percurso. Então, eu vou fazer um menorzinho. Pro aquário ficar, sim, o período de quarentena. Por que quarentena? É porque são 20 dias? É porque são 30 dias? Ó, é assim. Existe uma média, entre os autores, de 30 a 40 dias. 35, 36 dias é o período pra que a maioria dessas doenças que contaminam o sistema possam ser eliminadas. Então, por conta disso, o termo quarentena não é só pra aquário, hein? Pra seres humanos também. Período de incumbação, doenças infectocontagiosas. Ela tem esses períodos de manifestação. Eu vou fazer um vídeo dos modelos aqua show. Nós vamos começar pelo aquarinho hospital. O nano, o cubo, o de 120 litros, o de 200 e assim vai. Eu tô juntando aqui algumas peças na loja. Vou mostrar os móveis que a gente tá planejando novos agora. Bem legal. Mas pode aguardar. Então, tá bom? Então, a quarentena é de responsabilidade de quem compra. Tá bom? E óbvio, às vezes você compra um peixe numa loja de confiança. Tudo bonitinho. Bota o peixe no aquário e vem o íctil. Por quê? Aquário com estágio de íctil lá, só esperando o hospedeiro. Mudança de temperatura brusca. O peixe sai daqui a 25, 24, 26 graus. Bota no saquinho. O cara vai comer um McDonald's, vai comer Big Mac. Frente fria. Temperatura 22 graus, 21 graus. Que estresse, coitado do peixe. Bota lá dentro. Os outros peixes querendo dar o cacete nele. Busca pra cá, principalmente tangues. Cara, não tem como não ter íctil. Ó, eu vou falar uma coisa que eu posso estar falando a maior bobagem da minha vida. Eu posso estar pondo, inclusive, em risco a minha reputação. Mas eu vou falar sobre íctil. Eu vou falar o que eu tenho de experiência própria sobre isso. Eu já vi, eu já constatei na prática aquários. Há um ano sem íctil. A mesma população de peixe. O sujeito há um ano sem por coral. Sem por... Só ração. Não põe anemora, é anemora, é artêmia viva. Artêmia salina viva. Que eu acho um alimento, assim, perigoso nesse sentido. Não põe artêmia. Não põe peixe novo. Não põe cascalho novo. Não põe zosta. Não fez TPA com água natural. O cara só usava sal. E o que que aconteceu? Um belo dia quebrou o termômetro do cara. Baixou a temperatura do aquário de um dia pro outro. Deu o íctil nos peixes. E aí? De onde veio? Diga aí, Adriano. De onde veio o íctil? Se ele tem um período que se você passar três meses, um mês, depois você pode... Pô, que não tem mais íctil no aquário. Gente, desculpa. Eu já vi, não foi um, nem dois, nem três casos. Eu já vi aquários manifestarem íctil sozinho. E eu tenho... Pode constatar aí. Eu tenho certeza que tem ouvinte nosso aqui, seguidor nosso aqui, que vai assinar aqui embaixo. Vai escrever aí embaixo. Roberto, aconteceu comigo. Porque eu não sei explicar, tá? Biólogos, me desculpem. O pessoal que entende muito do ciclo, né? Fica até parecendo aquela coisa da geração espontânea. Que o cara tinha lá a carne, nascia os bigatozinhos, né? Os bichinhos da carne lá. E com a tela não nasceu mais. Porque a mosca não põe o ovo, né? Não põe o ovo. Então, não surgiu do nada. A vida não surge do nada. Não, não surge. Mas eu não sei se é alguma forma cística que ele usa, uma cápsula que ele fica lá. Enfim. Sabe herpes? Que a gente tem quando toma sol, quando dá febre, quando baixa a resistência. Todo mundo tem herpes. Uns desenvolvem, outros não. Mas o organismo causador tá aqui. Ele tá no nosso sistema esperando a ocasião pra manifestar. Eu posso ter falado uma grande bobagem. Me desculpa aí, tá? Eu tô só constatando uma coisa que... Né? E é por isso que a gente faz com 40 dias. Tá bom? Qual o equipamento mais importante? Qual o primeiro equipamento? E eu tô com pouca grana. Estou com pouca grana. Ó, o poder da palavra, homem. Diga assim. Eu estou com prioridades com o meu dinheiro. Ó, bem melhor, hein? Eu estou com pouca grana e... Preciso comprar os equipamentos aos poucos. Vou pôr só peixe. Qual o primeiro equipamento e o equipamento mais importante que eu devo pôr no aquário? Você. O equipamento principal que você teve pôr no aquário é você. Você pega todas essas informações de todos esses corais, de todos esses canais. Do Moisés Gama, do Aquarismo Fácil, do Cândido, Antônio Cândido, do Vinícius. Enfim, vai ouvindo, João. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Pega uma caneta, criatura de Deus. Pega uma caneta. Pega um papel em branco, um caderninho. E vai anotando as coisas legais. Ó, isso, aquilo, aquilo. Você vai fazendo uma resenha. A sua opinião. E você vai priorizando aquilo. O cara usa teste. Não tô com dinheiro pra contar teste. Opa, vou ter que procurar uma... Vou procurar uma forma de fazer... De alguém que não faça teste e dê certo. Ó, ó. Que simples. Tem, tem no canal do YouTube. Eu me lembro uma vez, tá? Eu tenho um rapaz que... Eu acho que ele entra no... Ele nem vê o que eu ponho. E ele entra provavelmente nos canais. E assim, ele sempre vai do contra. Porque eu não defendo o uso de teste. Eu não defendo o uso de sal marinho. Diversos problemas. Até problema de desequilíbrio iônico que ocorre com o passar dos meses, dos anos. Aí você vai ter que pôr mais buffer. Enfim, tem que fazer teste mesmo, quando é o caso. Enfim. E só porque eu não concordo com uma pessoa, não significa que ela tá errada. Eu tenho outra forma de fazer. Então, o equipamento mais importante... Ó, assim, se você não vai pôr coral, você pode abrir mão de uma iluminação tão eficiente quanto a iluminação pro coral. Só peixe. Se você vai pôr só peixe, você pode abrir mão, inclusive, de água RODI. Você pode usar água da torneira pra fazer a mistura de sal. Com peixe pode ir. E o nitrato que sobrar? E a sílica vai formar a alga marrom, que vai dar lugar a quê? A diatomácia, a debrezia. E você vai ter um aquário lindo, cheio de algas, com peixes desfilando. Você não tem coral? Você não tem competidor? Você não precisa manter qualidade de água acima da... Opa! Mas toma lá um cuidado, hein? Se você vê que aquilo tá ficando naquela floresta amazônica, né? Aí você vai envenenar o peixe. Porque aí o nitrato tá passando. Mas se você tem um crescimento controlado de alga e chatomorfa que você coloque... Depois eu vou falar sobre isso no futuro com um amigo nosso do grupo. Puta! Como é o nome dele, cara? Quem que tá usando filtro de alga chatomorfa no nosso grupo? Desculpa, não dá. Adriano, se você puder entrar no grupo agora. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Olha aí o skimmer. Segundo dia trabalhando aí, ó. Saindo uma aguinha meio amarela aí. Mas isso aí é normal. O Serjão tava falando aí. Mas vamos lá. Vamos falar o que interessa aqui, ó. Falar da chinfurínfula. Pessoal, é muito simples. É o seguinte. Vocês vão pegar dois capes iguais a este, ó. Dois capes. Pode ser a medida que vocês quiserem. E eu fiz aqui de seis polegadas, tá? Uma parte de baixo de seis polegadas. Aí ele vai encaixar. Três dedos acima. Vocês vão fazer furo com a broca... Pode ser broca oito. Aí já vai ser suficiente pra água vir, entrar, fazer o que tem que fazer lá dentro. E ela sai pro mesmo buraco. Não se preocupa não. Aí, ó. Lá dentro vai ficar as algas suspensas, tá? Não precisa por tela, não precisa por nada. Elas vão ficar lá. Daqui a pouco eu vou iluminar pra vocês... Iluminar pra vocês verem. Tá? Tampa. O que que a tampa tem aqui? Então, ó. Com serra-copo de três quartos, você pega um... Um... Prensa-cabo também de três quartos. E aí você faz um furo central. Coloca o prensa-cabos. Na parte de baixo, soquete. E a lâmpada de LED. De seis mil e quinhentos K. Tá funcionando, tá? Mas aí... Há estudos aí de fazer com outras frequências aí, né? De temperatura de cor. Mas aí... Vai de cada um fazer as experiências aí. Então, a água fica lá embaixo. A planta também lá embaixo. Em cima, a lâmpada. Que vai fazer a função lá. E... Bola pra frente. Tá pronto. Abraço. Abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. Enfim, eu vou... Eu tenho que dar o crédito a ele. Ele fez com um caninho de PVC. Não sei onde ele viu. Se ele viu de algum canal. Então, os méritos aí... Se não for dele, parabéns ao cara. Vou fazer uns testezinhos com isso aí. Achei legal. Enfim. Vai procurando métodos, né? Aquarismo sem grana. Aquarismo barato. Aquarismo fácil. Vão procurando métodos que você possa reduzir o seu custo. Porém, com... Prudência. Com responsabilidade. Isso... Isso cai naquela questão... Que eu tava falando agora há pouco, né? Se você tem concha moída e ela tá usada... E há um ano, dois anos, três... Deu... Deu... Fosfato. Deu... Álga no aquário. É... Não é confiável. Mas se essa concha que você tem, nesse tempo todo... Já foi consumido tudo que tinha de matéria orgânica dentro dela, nas partes... Não vai ter problema. Uma coisa que você pode fazer... Não sei, cara. Eu acho que é assim... Sabe custo-benefício? O teu aquário, você tá me contando aqui, que é de 50 litros. Um aquário de 50 litros... Você vai usar 10 quilos de cascalho. Se você usar a agonita pré-lavada, que é um dos valores agregados mais altos que você vai ter... Custa 10 reais... Oito, 10 reais o quilo. Mano... Na boa, né? Faz direito. Faz direito. Tá bom? O que mais aqui? Vamos lá. Pode usar água de chuva? Eu usei. Eu já falei isso uma vez no capítulo qualidade da água. Pode usar, sim. E a poluição... Isso aí eu vou te falar com os conhecimentos que eu tenho de astronomia. Eu fiz curso de astronomia para amadores no Planetário Municipal de Ibirapuera. Tinha 17 anos. Fiz o curso de astrônomo amador e astrofísica. E construção de telescópio. Foi bem legal. Ô, saudade desse tempo aí. Então, eu aprendi o seguinte. Chuva forte, ela limpa a atmosfera em 15 minutos. Então, se tiver aquela chuva torrencial forte, toda partícula... E astrônomo precisa... A gente precisava dessas informações para poder fazer foto de coisa, visibilidade, estudar as noites melhores para estudar com menos sujeira no... A bruma atmosférica, que é aquela camada de poluição. Então, a chuva, após 15 minutos, ou seja, 20, 25, meia hora depois, chovendo, vários dias, constantes dias com chuva, pode usar água da chuva, sim. A poluição, no que vem, é desprezível. Eu já usei há muito tempo, nunca tive problema, não. E era mais sujo, hein? Se eu não me engano, naquela época não tinha carro de álcool, era só gasolina. E as fábricas nenhuma, na região daqui da Grande ABC de São Paulo, tinha filtro. A Petroquímica, quando lançava os produtos aqui em perto, era um... A Pirelli, a Firestone, nossa, você não conseguia respirar aqui no centro de Santo André. Hoje não, hoje eles usam filtro nas tribulações. Então, após um período de chuva bem legal, pode utilizar, sim. Pode utilizar a água da chuva. Só tome aquela história, né? Se o seu telhado está com creolina, tipo o telhado da minha loja, que eu tive que passar a creolina, porque o gatinho estava fazendo as necessidades aqui em cima, e eu chegava de dia, aquele cheiro antes, o cheiro da creolina, agora passou. Eu não vou poder usar a água da chuva. Pelo menos não durante uns 5, 6 meses. Depois desse período, isso lava, tudo isso lava. A natureza, ela é cíclica e ela recicla. Sifonagem, faz ou não faz? Pô, gente, de novo. Vocês querem me botar contra os meus amigos? Faça. Se você acha que é legal, tem quem faz e dá certo. Eu nunca fiz. Nunca fiz. Se você acha que é legal, tem quem faz e dá certo. Obrigado.